Pode ser que haja uma melhor, pode ser, pode ser que haja uma pior, muito bem Mas igual a Maria que eu tenho, no mundo inteirinho, igualzinha não tem Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria a ninguém Maria a ninguém, é Maria como as outras também Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias pro nome que tem Maria a ninguém, é um dom que muito homem não tem Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem Maria a ninguém, é Maria e é Maria meu bem Eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria a ninguém Maria a ninguém, é um dom que muito homem não tem Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem Maria a ninguém, é Maria e é Maria meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria a ninguém A ganhar mais um domingo que ele quito no modelo que tem Ion sou João de nada, uma bancação é o meu bem Obrigado.